Hoje o negro sabe ver sim assim, hoje o negro dorme mais A vida do mar que eu sou, essa rua não existe mais Hoje o negro sabe ver sim assim, hoje o negro dorme mais Hoje o negro sabe ver sim assim, hoje o negro dorme mais A vida do mar que eu sou, essa rua não existe mais Hoje o negro sabe ver sim, hoje o negro dorme mais A vida do mar que eu sou, essa rua não existe mais Be sure to like, share, and subscribe